Serão 43 novos leitos de enfermaria e 10 de UTI pediátrica. A compra dos equipamentos faz parte de uma medida emergencial para desafogar o atendimento no Hospital Materno Infantil. A estrutura física já existe, mas até então não estava sendo usada pelo hospital. Já os leitos de internação e UTI chegaram há uma semana. E vão receber crianças que foram atendidas lá no Hospital Materno Infantil e por falta de vagas não poderão permanecer lá. A porta de entrada é o Materno Infantil. E só depois as crianças serão reguladas para o UGOL. O atendimento pediátrico no UGOL já começa nesta sexta-feira e foi comemorada por quem acompanha de perto o sofrimento de mães e crianças que tanto precisam da rede pública de saúde. Hoje, disponibilizando esses novos leitos aqui, e eu acredito que 15 deles já estarão ocupados nos primeiros minutos, porque a gente tem crianças nas cadeiras do Hospital Materno Infantil. A organização social que administra o hospital contratou novos funcionários em caráter de urgência. Acompanhado do ministro da Saúde, Luís Henrique Mandetta, de políticos e assessores, o governador Ronaldo Caiado esteve no UGOL para visitar a nova área de pediatria. Eles conheceram as novas enfermarias e leitos de UTI. É a qualidade, o respeito que nós temos para com as pessoas carentes, principalmente doentes graves, mães grávidas em estado de risco e recém-nascidos também que exigem um tratamento diferenciado e qualificado. Por isso, hoje é um dia especial para o governo de Goiás. Durante a visita, o ministro da Saúde anunciou investimentos do governo federal na saúde do estado. Para que a gente possa ter uma questão emergencial de enfrentar, a gente abre hoje aqui da saúde, do Ministério da Saúde, mais aproximadamente 90 milhões para que a equipe do governo do estado possa enfrentar a questão crítica da emergência para que outros casos não ocorram. O investimento vai ser dividido em várias cidades do estado. Goiânia vai receber um milhão e meio de reais e deve reforçar a atenção à saúde da gestante, do bebê e pessoas com deficiência. Cidades do interior, como Vicentinópolis e Águas Lindas de Goiás, também receberão reforço de R$ 189 mil e R$ 500 cada. Outros oito municípios vão ter um reforço de R$ 3 milhões e R$ 200 mil. O momento é o momento de nós olharmos essa nossa nação e não apontarmos o dedo um para a cara dos outros, mas sim unir de uma maneira suprapartidária, principalmente na parte da saúde, que é onde esse país vai se reencontrar. Nós somos todos brasileiros, estamos todos no mesmo barco. O Ministério da Saúde é, antes de mais nada, solidário. Obrigado.